Deputado do Comissão BNB trata o assunto de segurança ao negócio estrangeiro, teve dias mandado até o ato membro FFDTL no membro PNTL, na bela agressão física, a comunidade, acontece e atabai, li que se inclui e a manmeta raio, foi na leisnei. Deputado do Banco da Frente Língua Nekatak, lá ir redala a segurança ser a ato da agressão a população, também a segurança ser a, mas irredever a proteção, banha povo. Há um membro do Parlamento Nacional em Rússio parte relevante, a ato processa, oknum, na bela agressão física, a população, também a ato referência a existência em Estado de Direito Democrático, na bela o Congresso de Cangona, a fã em povo barra que sofre, a militar indonésia, nilíman. Também a ato na tempo, o povo ato ter o estã, a segurança ser nilíman fatem. A lei até hoje, a lei para a Sira Bacuema. Na atuação, quando a Sira está fazendo a resistência, a Sira usa força, mas tem que ser equilibrado, para a Sira resistir. A Sira defende, a Sira não é rata, 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 não é rata. Não é crime ou não, não é bolo diante, excessividade de autodefesa. A Sira é condenável. A Sira é comandante, se recorre para a lei, para depois fazer a justiça para a Sira. É uma forma de educação. O que está com a independência, a polícia tentou a Sira, mas não é rata, não é rata. Agora, se a Sira não é rata, não é rata, não é rata, não é rata. Então, é condenável. A Sira é com a lei, a lei tem que funcionar, para depois, estar com tudo educado. Você vai ler. Além de ser veterano, mandado sobre a segurança penitilha no FFDT, e utiliza o atributo de ser farda, você vai dar o nome de Deus, para proteger o cidadão, para o inimigo. Nós vamos dar o veterano, e estamos fazendo o atributo de segurança, e a justiça, para o morrer de ar. Agora, segurança, mas não é rata, mas não é rata, mas não é rata, não é rata, não é rata, não é rata, não é rata. Agora, quando é rata, quer dizer que é justiça. Então, existe justiça, para o MNB, usar a força. Fátima Pereira, Elu Gaiu, de Amém.